Bom, então, continuando aí com o projeto do testador de bateria, eu melhorei o circuito anterior, que era esse daqui, né? Melhorei não, coloquei mais detalhes nele. Esse aqui eu só tinha o 741 e o Atini 85 aqui pra mostrar como que era mais ou menos. Aí nesse vídeo eu vou mostrar com detalhes o circuito e vou passar qual que é a lógica que vai ter aqui dentro do Atini. Bom, então eu tenho o 741, nele eu tenho as portas inversoras, não inversoras e a saída, porta negativa e a positiva. Eu coloquei em texto aqui pra ficar mais organizado, né? Então, PWM coletor, PWM é a saída do PWM do Atini. Coletor vai estar tanto no meu transistor, aqui o meu transistor eu usei um chip 127, eu usei o chip 127 porque eu tentei usar o MOSFET e tava dando muita falha. O meu 741 usando a saída de 5V não iria mandar tensão suficiente pro meu MOSFET. Então eu usei o chip 127, um transistor, porque a tensão que ele manda é suficiente pra ativar ele, que é por corrente. Então, aí a saída do meu 741 vai ser a base do meu chip 127. O meu coletor vai estar ligado tanto na realimentação positiva do meu 741, quanto na minha, numa porta analógica aqui do meu Atini. Por que que ele vai estar ligado nessa porta analógica? Ele é essa porta da minha realimentação aqui, né? Então ele vai me falar quantos volts tem nesse resistor e, consequentemente, qual que é a corrente que tá passando nessa minha carga. E a minha bateria também tá aqui numa outra porta analógica, que é a mesma coisa que tá ligada aqui, a analógica 1. E esse P aqui é o ponto em que eu usei todos os meus botões. Então eu coloquei um resistor de 2K aqui, ligado direto no 5V. Tem esses outros dois resistores aqui pra fazer divisor de tensão. Então se eu apertar esse botão aqui, ele vai pra 0V, esse ponto P. Então ele reseta o meu Atini. Se eu apertar esse outro botão, ele vai pra 4V. E esse outro botão, ele vai pra 4,5V. Dependendo da tensão, ele vai fazer alguma coisa de acordo com a minha programação. Os meus pontos SCL e SDA são do meu display. Bom, a minha carga eu coloquei 22 resistores em série, de 22 ohms. E por que eu coloquei a parte inversora com o meu PWM e o meu coletor, a minha realimentação na minha parte positiva? Bom, porque como ele é um transistor NPN, eu preciso de colocar um terra aqui pra ele conduzir. Então se eu preciso colocar um terra, o meu PWM tem que ser maior, a minha parte inversora tem que ser maior pra base mandar um terra, mandar um valor negativo. Então eu mandando um valor negativo, ele vai conduzir. Aí, no caso, se esse aqui aumentar, for maior do que o que eu quero, a realimentação positiva vai estar maior, então minha base vai mandar um sinal positivo. Minha base mandando um sinal positivo, eu não tenho condução nesse transistor. Se eu não tenho condução, aí eu volto a diminuir a minha corrente aqui. Então, por isso que eu usei na parte inversora o PWM, na parte positiva, não inversora, o coletor, que seria a realimentação da minha carga aqui. Então qual vai ser a lógica do circuito, da programação que tem aqui dentro? Simplesmente, eu tenho um leitor aqui nessa carga, que como ela é uma carga de um ohm, a leitura em tensão vai ser numericamente igual à corrente. Então se eu setei pra ter uma corrente de meio ampere, e eu tô lendo 0,3 amperes, eu tenho que aumentar o meu PWM. Então eu aumento o meu PWM, vai liberar a base pra menos, então vai passar mais corrente aqui. Passando mais corrente, a minha leitura vai aumentar, até chegar no 0,51, por exemplo. Chegou no 0,51, eu tenho que diminuir meu PWM, então meu coletor vai ser maior. Meu coletor sendo maior, eu fecho o meu transistor, não conduz. Então eu vou diminuir a corrente aqui. Então eu fico sempre lendo a minha corrente e alterando o meu PWM pra sempre ter a mesma corrente que eu quero. A minha bateria, eu faço a leitura pra poder parar de conduzir ou não, de acordo com a tensão que eu quero. Só um detalhe aí, que eu esqueci de falar. Essa minha tensão de 5 volts, eu peguei ela através de um regulador de tensão. Então um 7805. Que ele sempre vai soltar pra mim 5 volts em relação ao meu terra. E isso pra mim é muito bom. Porque eu preciso dessa precisão pra eu poder fazer as minhas leituras. Então, de acordo com essa minha precisão de 5 volts, eu sempre vou ter uma leitura precisa aqui na carga e aqui na bateria. Então o meu circuito ficou. Eu tenho meu display. Eu tenho a minha carga, que eu coloquei 22 resistores aqui de 22 ohms. Esse aqui é o meu regulador de tensão, com os dois capacitores. Então aqui eu entro de 7 volts até, acho que 30 volts. Esse meu regulador de tensão aguenta. Aqui eu tenho os três botões. O Atine 85 e o 741 aqui. Então esse é o circuito e as ideias do funcionamento. No próximo vídeo eu mostro ele funcionando, já com a bateria e quais são as funções dos botões. Valeu!